oi oi blocos eu estou aqui nesse parco porque eu vou fazer aquele velho desafio de se eu caio para o vídeo como vocês sabem o vídeo vai durar uma hora 50 minutos por aí porque eu sou muito pro eu não caio e é isso eu vou ficar aqui e o vídeo não vai acabar nunca porque se eu caio ai a tela bugou gente e agora ela bugou o que é isso ai 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 ai